Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares da Paraíba, avançando nas lutas e conquistas. O clube avança na defesa da categoria. Bolsa Desempenho, Integralidade e Paridade na Lei de Proteção Social, Subsídio Já, Ações Judiciais, Ações de Mobilização. Novos canais de comunicação, instrumentos para fortalecer a voz dos policiais e bombeiros. O avanço na luta pela ampliação da representação da polícia na política. A Paraíba tem 27 policiais com mandatos, um deputado estadual, um prefeito, três vice-prefeitos e 22 vereadores. Avanço na ação social. O clube dos oficiais não mede esforços para fazer a sua parte na inclusão, na solidariedade, estendendo a mão. O clube não para de crescer, de expandir suas ações e atividades, alcançando cada vez mais cidadãos civis e militares. O clube avança no esporte como espaço de entretenimento, de desenvolvimento e formação do cidadão. O clube avança no reconhecimento de nossa história, feita por homens e mulheres, que deram e continuam a fazer por nossa corporação. O clube dos oficiais da polícia e bombeiros militares avançou em todas as áreas, atividades e missões. Avançou na expansão de sua estrutura aos sócios e visitantes, estimulando a prática de esportes e oportunizando cuidados essenciais à saúde. Avançou no incentivo à cultura, com a Academia de Letras dos Militares Estaduais da Paraíba. No incentivo e na valorização, dos que muitos já fizeram pelo clube e por nossa corporação. Na parceria saudável e relevante para o clube, sócios e visitantes. Dia 15 de setembro, o Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares da Paraíba chega aos 57 anos de fundação, com o sentimento de dever cumprido e desejo renovado de abraçar nossas lutas em busca de novas conquistas. Clube dos Oficiais, 57 anos, avançando nas lutas e conquistas. Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares da Paraíba. Clube dos Oficiais do Escório foi brutto, a grandeza eramos cumprido e contratou meu. Clube dos Oficiais da Polícia e Bogotá.